Oi, gente! Hoje nós vamos conhecer a Praia do Patacho, uma praia lindíssima e cheia de coqueiros. Vou filmar aqui pra vocês com a câmera traseira. E pra chegar até essa praia, nós pegamos um caminho, tá? Tem outros acessos que o carro chega mais próximo, porém, eu particularmente não gosto muito porque tem muitas barracas, fica mais cheio. Então, isso aqui é um pouco mais reservado. Claro que eu estou falando isso porque é dia de semana, tá? Final de semana é lotadíssimo, mas durante a semana não. Durante a semana é assim, bem tranquilo. Olha que lindo. Aqui é um clima muito agradável porque tem muitas sombras, entendeu? Além de ventar muito por conta do mar, por estar bem próximo, mas também tem a questão das sombras. Tem muita sombra, é muito fresquinha essa região aqui. E essa aqui, gente, é a Praia do Patacho. Agora está um pouco, como fala, um pouco cheia a maré, né? Então, está com pouca faixa de areia. Mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês um vídeo que eu já fiz nessa praia, que é assim, lindo. Dá pra vocês terem noção de como que essa praia é bonita quando a maré também está um pouco mais baixa, tá bom? Aqui é um trechinho também muito legal, um portalzinho pra gente tirar foto. E tem um balancinho ali, só que o balanço, acho que não vai ficar muito legal, né? Por conta da maré, já pegou a parte do balanço. Mas aqui é um portalzinho de bem-vindo à Praia do Patacho. Super charmosa também. Esses coqueiros é que dão todo charme aqui nas praias. Pra mim, eu acho eles, assim, incríveis. Pelo menos porque no Rio de Janeiro eu não rio tanto coqueiro, assim, né? Então, aqui, a maioria das praias, principalmente da região de Tatuamon e Lages, de Papatacho, Maragogi, de Aparatinga, tem muito coqueiro. Então, é o que deixa mais bonito, mais charmoso, mais tropical, assim. Eu acho, assim, incrível. Parece que a gente se sente dentro de um quadro. Quando eu venho pra essa praia aqui, eu, literalmente, me sinto dentro de um quadro. Eu acho, assim, enfim, incrível, incrível, incrível. A praia sempre é muito concorrida, né? Mesmo sendo durante a semana, vai ter alguns momentos que vocês vão perceber que ela enche mais, né? Porque a maioria dos bugueiros trazem as pessoas pra cá. É uma praia muito famosa no Brasil todo. Eu acho, assim, incrível. Eu acho, assim, incrível. Eu acho, assim, incrível. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.